Eu vou refogar, eu vou refogar essa carne moída, né, eu vou acender aqui o fogo. Acende que é, tá bom, deixa eu arrumar aqui, isso, ó. Vou refogar pra mim deixar ela bem sequinha, tá? Ó, vou medir o óleo aqui, vou pôr com essa colher de pau mesmo, ó. Só uma, porque ela vai soltar a gordurinha dela, né? Ó. E eu vou refogar, e vou deixar ela bem sequinha, aí eu guardo ela, ponho ela no congelador, né, separo os pacotinhos. Aí quando eu quero fazer um pastel assado, quando eu quero fazer uma torta de carne moída, ou até mesmo, né, uma panqueca, né? Uma paqueta de carne moída. Então ela já tá, é, refogadinha, né, um molho pra macarrão, né, um molho a bolonhesa. Então eu já deixo congelado pra adiantar pra mim, tá? Mas é a critério, né, pode refogar só o que você vai usar, na hora que vai usar, tá? Então eu tô esperando aqui esquentar esse óleo. Vou colocar seis dentes de alho, viu? Ó. Amassadinho, tá? Dá uma refogadinha nesse alho. Ó, já deu uma fritadinha no alho, agora eu vou pôr a carne, tá? Pode usar qualquer carne, de sua preferência, tá certo? Né? Essa que eu tô usando aqui é ponta de peito. Ponta de peito, mas pode ser patinho, pode ser pochão mole, né? Assim, paleta, múltiplo. Essa aqui é ponta de peito. Então eu vou refogar ela, né, hein? Deixar ela soltinha. Já tá soltando a água, né? Vou colocar sal agora. O tempero é a gosto, tá certo? Vou colocar, ó, duas colheres de chá, ó. Duas colheres de chá, de sal. Você põe a seu rosto. Sal, né? Você põe, depois você troca, né? Vamos então aqui, jogar ela pra ficar bem seco. Olha, já tá secando, eu vou esperar ela dar uma boa fritada. Pra não poder acrescentar mais temperos. Você pede pro açougueiro passar duas vezes na máquina de moer. Olha como tá, ó, já tá bem boa já, ó. Já deu uma boa refogada, uma fritadinha. E agora eu vou pôr a cebola. Uma cebola grande picada. Agora eu vou dar uma refogada com essa cebola, tá? Olha como fica bonita, né? Porque o tempero é a gosto, né? É, eu tô queimando o pano. Olha aí. Fitadinha com essa cebola. Eu agora vou pôr uma colher de chá de tempero baiano. Ó. Mas você põe a seu gosto. Pode ser pimenta, rurreiro, né? Eu gosto do tempero baiano que já tem tudo, né? Já tem a pimenta, o fuminho, né? Vou pôr também uns temperinhos aqui. Salsinha desidratada. Salsinha desidratada. Uma colher de chá. Cebolinha e salsinha, tá? Ó. Uma colher também de cebolinha desidratada. Você pode colocar a cebolinha fresca, viu? Com o cheiro verde fresquinho. Já está bom, viu? Tá bem, ó. Tá vendo? Ficou bem sequinha, tá? Tá vendo? Ó. Olha o ponto da panela, como que tá. Tá? Então agora eu já vou apagar o fogo e vou pôr ela pra esfriar. Passei pra essa forma aqui. Ó. Passei pra essa forma pra esfriar mais rápido. Já vou embalar. Ó. Que bonita que tá a carninha. Pra fazer um pastel, pra fazer um pastel, pastel de forno, uma torta, panqueca, um molho a polonesa, né? Pra colocar meus saquinhos agora. Vou pedir em dois saquinhos só. Agora eu só vou fechar e levar pro congelador. Tchau, tchau.